Ítalo Ícaro Ítalo Ítalo Isaimo Ah Olá, eu sou o Kéo e eu sou a Laura E hoje vamos ver o segundo episódio da série do É a Éder Aposto que você duvidou da gente Tenho certeza que você falou Kéo e Laura postaram dois vídeos seguidos De uma série do Saico Isso não é impossível Mas dessa vez não é do Saico É do Saimo Ítalo Ítalo e Saimo Entram no Aéder pela primeira vez É porque eu acordei Asiado Fala rapaziada da internet Estamos aqui novamente agora Vocês provavelmente viram o primeiro episódio Se não tiver visto Vai no canal do Saimos Que tem o primeiro episódio A gente vai começar uma miniseriezinha Uma série, não sei se vai ser minha É o ícone gravando agora? É verdade O mínimo de tutorial possível Não sei se vai ser tão minha assim não É agora que tu falou É porque o teu episódio foi tão rápido As coisas aconteceu tão rápido Mas é porque a gente tava no mundo normal É mas é porque a gente tava no mundo normal É gente literalmente É Ó ele me segue É isso aí Ah eles seguem com isso aqui ó É? Tem que ter cela Tem que ter cela Ai porra aquele bicho tá me atacando mano Eita Mano tem muita coisa que a gente não conhece mano Bora Bora fazer uma Bora só pegar mais Bora voltar a pegar essa comida aqui ó Pega aí Eu vou pegar essa madeira Do Ea Eder aqui Pega a madeira do Ea Eder Bora fazer Bora fazer nossa Nossa Ah agora casa aqui do lado né Nossa casa por aqui ó Bora tentar terraplanar Ué mas bonitinho esses blocos lá Bora tipo fazer aqui ó Bora terraplanar isso aqui Tudo tá beleza Terraplanar Tá Pode deixar Ei doido E o livro lá doido Não era pra ter um livro Então né Só que tipo assim Hum Eu não sei se é por No outro Ele meio que vinha né Esse aqui eu não sei É meio extremo mano Era pra ter vindo mesmo véi Eu não entendi não Me ajuda aqui mano Eu fui terraplanar aqui Será que eu pego no criativo? Não sei Porque era pra gente ganhar Era pra ter ganhado assim que Era pra ter ganhado um livro E o paraquedas O paraquedas? Tem certeza o paraquedas? É o paraquedas Se é ganhado eu quero Mas eu não vou pegar o paraquedas não Vou pegar só o livro O que que eu ia falar? Paraquedas não ganhou ou não pega? Estou entrando no criativo Ah não tem como craftar ele Tem como craftar ele É difícil? Tu acha que é difícil? Não 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 crafto não pega não Ai para de me bater bicho chato Tô voltando para o survival Tá ó Pra craftar o book of lore Mais games É só um livro normal Aí um flint ou uma goldstone Só um flint A gente só precisa de um livro normal O resto a gente acha de boa Eu acho que tá terra plana demais Não pode Oxe o bicho me empurrou É que essa árvore aqui vai ficar no A gente quebra No meio né Ah um porco Diga lá porco O meu filho tem as né Porca ao lado Meu Deus saiu Que que aquilo ali ó Que que aquilo ali doido Que que aquilo ali Oxe é o cão Esse bicho ataca será? Ele não ataca não Eu acho Olha a porca gente Pense no bichinho feio viu O modzinho barulhento Essas baleias não calar a boca O cara ficou muito orgulhoso viu De ter feito o barulho da baleia Esse barulho é bom Vamos ter que deixar o jogo inteiro Ah quebrou Então outro aqui ó Faz um baú de besteira Só pra me dropar esses Esses 10 pack de besteira É vale ali Será? Não não isso aí não 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 Na besteira desse nível aí não Ah meu filho Agora pronto tem uma besteira É coisa da terra isso aí Lá de baixo Pois eu vou jogar onde Isso aqui é onde Faz outro baú Tu não tem madeira não Ai diabo Para de me jogar esse bicho Porque já tem me jogando Deixa eu fazer um aqui ó Aqui ó De besteira esse aqui ó Pronto Ah depois que eu faço mano Vou dar um pial na tua cabeça Só bota dois aqui logo então mano Não nem fiz Eu ia fazer Ó Tirar logo isso aqui tudo Vou deixar essa minha parte aqui Eu quero as coisas daí Então eu vou parar de usar tudo do mundo Eu vou botar tudo aí ó É só a madeira que usa Pra fazer daqui as coisas daqui? Não é pedra Eu tô usando um rollstone Eu peguei embaixo Uuuu Nossa e quebra rápido as coisas mano Cuidado pra não quebrar aí E cair lá pra peida viu bichinho Pra peida Relaxa Ó dropou uns bagulho amarelo aqui É mano deixa eu ver aí Deixa eu ver Mostra aí mostra aí Cadê 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 Vai quebrando quebra com a picareta deles aí Eu guardo minha picareta tudo Me dai Ai puta que pariu Ó vou quebrando até dropar um Ó aí ó O que é isso? Um bronze e um shard Um bronze e um shard Se a gente tivesse o livro né Não mas não pre... A gente vai fazer o livro né É de boa é tranquilo Ah pera eu tenho couro Só precisaria de... Tem couro lá também Eu botei uns couro lá Só precisaria de papel né É acho que não vai ter cana não doido Mas dá pra gente voltar lá Meu deus alguém cala essa baleia Não é? Ah é bastardo tá maluco Filha da mãe Filha da mãe Não Botei 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 Joga aí joga aí Não tem como jogar eu tentei Onde que tu pegou esse ovo aí maluco? Tava no chão aí Deve ter sido aquelas galinhas gigantes doido Ah é deve ser eles mesmo aqui ó É ó Moa é ele mesmo Bora... Bora cozinhar esse ovo Cozinhar Ó Ícaro bora catar a ambre Já que a gente não sabe o que fazer agora Coragem Ah é tem como catar essas nuvens aqui eu acho ó Não sei pra que que dá pra falar O que que dá pra fazer com elas Com a nuvem? Ixi não faço ideia também ó Mas com certeza deve dar pra fazer alguma coisa Não é possível Olha eu aqui Olha eu aqui na nuvem Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? Tá nas nuvens aqui ó Vai lá vai lá vai lá meu filho Mostra o seu potencial Vem pegar a nuvem Dá mesmo pra ir? Bora lá bora lá Você que é bom Dá Ó Nossa eu achei que tinha caído Ela não cai não Só parece que cai Mas não cai não Né? Não é? Tu tá quebrado com o que? Com picareta meu Vai derrubar o Igor Vai me derrubar mano Eu vou voltar pro mundo aqui pra procurar papel beleza? Deixa eu ir contigo Deixa eu ir contigo bora lá bora lá Já tem uns spawnzinhos tudo daqui né Tá bora lá A gente não tem a coordenada aqui não 426, 178 Vala meu Deus Mano eu vi essa flor aqui Aquelas rosas ali Eu jurava que era um mob Pegando fogo Mas a gente só tem que achar Que? Cana Tu tem o coisa daqui? O spawn daqui? Seria bom a gente ter As coordenadas? Ele acabou de salvar mano? Tu tem as coordenadas daqui? Tem eu tenho eu mandei no chat A gente precisa de pouco Na montanhazinha que a gente tava Tinha umas pedras Cipado em cavão Ó a cana tá aí Já achou já? Já achou Deu para os papel Teria que dar para os coros Os coros eu não sei Tem 6 lá Eu acho que dá né Acho que é o certo Acho que dá Acho que é 3 mesmo Vamos esperar ficar de noite e entrar de noite Pra ver se muda alguma coisa lá? Tá bom Ó o coelho do Aia deve ir aqui pra fora Calo Sério? Cadê? Aqui ó Eu nem sei como é que ele é Vala meu Deus Isso aqui é um coelho Aham Você dá as contas mesmo Coitado Meu Deus Olha a troponinha Bichinha era só papo Não não Espera ficar de noite Espera ficar de noite É verdade Eu acho que não vai mudar não Porque deve ser que não né Bora apreciar esse portal aqui de cima Ou coisa linda Quer fazer logo a thumbnail não? A mesma thumbnail vai fazer A tua vai ser de noite A tua vai ser de noite Ah não A gente pode fazer a mesma thumbnail só que dentro do Nether Certeza que o canal sai desse aqui né Verdade 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 A gente que baixou É isso aí mesmo Não eu tô no canal do Ícaro Eita Pai no canal do Ícaro A gente vai misturando aí Vamos ver essa série O que é animal baixinho? Mate ele Matou 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 Nossa eu tava com fove lá na peida Pera aí O foda vai ser achar comida aqui né Eu acho que esses bichos aqui se padrota comida mano Aos pouco né Pode querer É do canal do Ícaro Ah pera eu acho que dá pra multiplicar aos pouco com com BlueBerry Tem blueberry aí que eu comi tudo. Tenho, tenho 37 aqui. Dropa aí, me dropa metade. Toma metade. Ô, mas a gente vai fazer a casa, a gente não vai fazer a casa. Bora fazer mais alguma coisa. Bora fazer a casa, bora fazer a casa. Bora fazer a casa. Com qual madeira, com a madeira aquela lá, meu? Bora pegar aqui, bora pegar aqui. Ó, vaca aqui, ó. A vaca é diferente, é? É, é, é daqui também a vaca. Fala, meu Deus, a vaca. Será que elas também, elas também vêm com blueberry? Era bom a gente fazer uns objetivosinho, né? Pra gente ficar mais rápido. Nossa, pega, nossa, pega muito rápido a madeira daqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Rapidão. Não, não sei se vai dar. Bora pegar um monte logo, depois a gente tem que ficar voltando. Só que o foda é que eu tô com medo da gente... Tem um monte, quando você bate na base da árvore, Eu tô prevendo que o negócio é tão grande com eles. A gente lá em cima, passando pra outra parte do mapa, A gente tá com só uma bolada nessa na cabeça do menino, O menino cai, morre, vai lá pra outro mundo. Se perde do portal, porque quando a gente cai, vai lá pra peida. A gente tem que fazer uma farm de porquinho voadeira. Pra gente comer essa alzinha dele aí. Olha, alzinha fritinha. Você mata uma paleia, você mata frita pro resto do jogo todo. É, então... Mano, será que tem um monte da airfryer? Tá, eu acho que a gente tem madeira suficiente, ó. Eu vou pegar só essa última aqui. Dá pra fazer bastante coisa com pedra também. As pedras é bonitinhas, mano. Sim, ó, ó. Tá, agora passa pelas que estão quebradas assim e pega as... Ah, sim, 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 sim. Eu vou pegar, vou fazer assim. Deixa eu ver quantas eu tenho. Eu tenho oito já. Tá vendo que tem umas nuvens vermelhas, ó? Essas eu não faço ideia pra que que serve. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas tem umas douradas ali em cima. Douradas? Ali, tô vendo. Sim. Tu quer fazer isso aqui dentro da casa? Esse portal aqui sim, né? É. Você liga a minha ideia, você liga a minha ideia. Pra não ser só um quadrado aí, cara. Ah. Vamos lá, ó. Justo. Peraí. Essa é a ideia, beleza? Agora a gente pode fazer assim, ó. Pode ir puxando uns negócios aqui e já fazer umas salinhas, tá ligado? É tipo a planta, né? Vamos fazer uma planta da casa que vai ser muito mais fácil depois. Meu filho. Faz meio aleatório, sei lá. Aqui vai ser o banheiro. Faz a planta, mas faz ela aleatório. Arquitetura, filho. Vamos fazer assim, ó. Bora fazer as beiradinhas, as esquinas delas, assim, as beiradinhas. As colunas. De pedra. Pode ser? Tá, mas peraí. As colunas da casa. Não, 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 relaxa, relaxa. Incubator? Menino. O que que faz? Tem como fazer um incubador com essas... Incubador de novo? Mas peraí, peraí. Tu tá subindo nos cantos que tu falou que era pra pôr pedra? Não, não. Mas então, eu vou subir, mas é tipo de boa quebrar, tá ligado? Mas tu entendeu, né? Era tipo as colunazinhas, tipo aqui, ó, por exemplo, ó. Esse menino é todo arquiteto. Até agora eu tô impressionado com... Porque esse menino pensou isso. Não é possível, doido. Que tu pensou isso sozinho. Engenheiro. Não pensei não, foi no YouTube. É pior que fica bem mais da hora mesmo. Fica bem mais rápido. Só pra não ser um quadrado, tá ligado? Ei, entra aqui, entra aqui, namorado. Pera, tu fez bocha, não fez? Não, não, não. Vem cá, entra aqui, 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 ó. Ó, vem pra aqui, aqui, ó. Você já tem um pet já. Esse teu cômodo aqui. É? É a dispensa. É pra fazer uma banheira aí. É só pra dar o tamanho da casa, tá ligado? Você não precisa nem ter isso aqui, tá ligado? Isso aqui era só pra... É só pra dar o formato da casa. Igual. Ah, entendi. Eu posso tirar isso aqui, então, né? Pode, pode. Olha aí o cara, rapaz. A gente tem que pegar aqueles bagulhos... Mano, essas baleias não cala a boca, mano. É muito chato essas baleias. Será que tem, tipo, como a gente minerar aqui? Tem, tipo, parada que é, tipo, equivalente do diamante. Porque tem umas paradas aqui, tipo, James Tony. Quem precisa pra fazer os bagulhos. Eu não faço ideia de como... James. 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 Ah, tá. Eu escutei o James. James. James Stoney. É o nome do cara. Não, mas sério, tem os bagulhinhos aqui, tipo... Não sei como é que a gente vai pegar isso, não, tá ligado? Fazer um freezer. Pra que serve o freezer? Pra mim, o freezer deveria estar no Dragon Ball. Ah, foda-se. O game, eu vi esse mené game. Mas e não, freezer? O que tá parecendo a casa da minha avó, doido? Porque você matou o curirinho. Tá bonito, mano. Tá bonito. Você que não tem galas noica. Você tá nervoso? Ei, doido, não gostei, né? Não dessa cor, mas é que tem, né? A mais fácil. A que tava na promoção, galera, Merlin. Eu pensei em fechar esse negócio aqui, mas não sei se faz muito sentido. Fechar o quê? Aqui. A gente fecha, assim? Fecha, fecha. Ei, tocha, né, doido? Era bom, né? Eu vou fazer... Tem como fazer com essa ambrose, unha. É só botar um palito e a ambrose em cima. Tá, eu vou fazer umas tochas aqui pro... Ah, mas que nem vai ficar de... É, nem fica escuro. Imagina, mano. Eu vou mexer com a tocha. E essa tocha aqui, ambrose... Essa tocha de ambrose aqui é pra invocar alguma coisa. Só invoca o boss mais forte do jogo. Nossa. Caralho. Isso é engraçado, né? Isso, não? Eito, eito, gosta, né? De fazer essas coisas assim, né? Pior que gosto. Mas ficou legal, ficou legal, ficou legal. Pior que gosto mesmo, ó. Não vou mentir. Deixa a escadinha, que eu acho que é de boa. Deixa só a escadinha. Bota a escadinha aqui também. Deixa eu botar a escadinha embaixo, é. Isso, tá aí. É. Mas aí fica meio estranho. É, só se a gente quer acabar e deixar mais fundo a casa. Não, não. Não vai lá, cara. Quer rebaixar a casa? É? Que estranho. É, tá menos horrível. Não, 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 sai. Não, é isso aqui ficou feio, ó. É isso aqui ficou marmutoso. É o ralo, é? É o ralo, é pra descer a água. Não tem até. Não. Eu vou pegar isso aqui e plantar, hein? Deixa eu fazer um teste. Quer fazer a ja... Ah, hum? Unha? Ah, não, eu lá, vem. Ah, não, eu quem? Mano, como é que tu consegue fazer tantos... Como é que tu consegue ser sósia de tantos personagens, tantas pessoas famosas? Menonico. Menonico, Frouxilda, Fofolete. Olha aqui, ó. Ficou bom, ficou bom agora. Não conheço nenhum dos pessoas falando. Tu vai ficar impressionado, né? Não. Vai ficar tão impressionado com a idade, né? Beny, Beny. Vai fazer uma cerca viva? Ah, tá fazendo um... Ah, podia ser um pouquinho maior, né? Que legal. Não, era só pra ficar só uma declaraçãozinha do lado da casa, entendeu? Só uma frescurinha. Eu vou fechar até aqui, ó. Fechar até aqui, ó. É só pra ficar bonitinho. É, ó. Só que eu botei muito pra cá, ó. Tem que quebrar. Depois a gente vê isso. Ó, tem outra árvore ali, cara. Ó, árvore azul. Pronto, essas árvores que eu tava falando, que elas são meio que no meio do nada, ó. Tá vendo, ó? Hum... Elas ficam flutuando. Eu queria muito saber o que é aquilo. A gente pode ver depois. Peraí só. Coelho, hein? Acabou. Ah, acabou. Então tá misturado. Ícaro, joelho. Então tá misturado, ó. É sai com o Ícaro, 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 sai com o Ícaro. E aí tem o final do saico, tem o final do Ícaro. Veremos os 14 em sequência todos os dias. Se liga, se liga. Então volta aqui amanhã. Massa, hein? Tem muita coisa pra descobrir nesse universo, cara. Será que tem? Não, é? Tá muito bonitinho. Um outro boss dentro dele. Deve ter, né? Porque senão não faz sentido. Veremos cenas do próximo capítulo. Veremos que o próximo capítulo será domando feras voadoras numa Éder. Olha que da hora. Todos os outros fora amanhã. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.